Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Hoje você vai acompanhar os detalhes sobre denúncias contra uma empresa do Polo Industrial de Manaus apontada por supostos crimes ambientais e falsificação de documentos que comprovam o nível de qualidade da empresa e cuidados com o meio ambiente. A empresa é acusada de supostos descartes incorretos de resíduos, além de operar sem autorização de licença ambiental por parte do IPAAM. Os detalhes dessa denúncia você acompanha agora. A Royal Max do Brasil Indústria e Comércio é suspeita de praticar vários crimes ambientais em um dos seus galpões localizado no Distrito Industrial de Manaus. A empresa do ramo de reciclagem foi aberta em 2005 e pertence ao empresário chinês Félix Hamilton Lee. Em outubro deste ano, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas embargou a licença de funcionamento da Royal. Os fiscais do IPAAM já haviam embargado a empresa após a lavratura de três multas, em valores que chegam a mais de 3 milhões de reais. A primeira multa foi aplicada no valor de 2 milhões 505 mil, por falta da licença ambiental. Já a segunda foi em pouco mais de 500 mil, por deixar de atender às condicionantes da licença de operação. E a terceira no valor de 500 mil pelo armazenamento sem licença do IPAAM. Uma testemunha ouvida pelo Núcleo de Investigação afirmou que, além desses possíveis crimes, a empresa também utilizou parte de uma área de preservação ambiental no Tarumã para enterrar diversos restos de resíduos oriundos de empresas do Distrito Industrial, como borra de tinta e capas de fio de alta tensão. E nós comprávamos esses materiais de algumas fábricas ali do Distrito Industrial, da Zona Industrial, Amazon Gás, Bertolini, Nissin, fábrica Mussach. E nós tínhamos por obrigação dar destino a esse material contaminante. Fio que não foi aprovado por algum motivo, e a fábrica comprava, e lá nós tínhamos uma máquina que triturava esse material. Saía o cobre, separava a capa do fio, que é extremamente contaminante, e enchia umas caçambas, coletores, e jogavam em terrenos baldios pela cidade, em áreas de preservação. Ainda segundo a testemunha, o empresário Félix Lee realizou movimentações milionárias suspeitas. Valores, que eu posso falar de milhões de reais, eles passavam na minha conta para pagamento de propina, a fábrica, coisas irregulares. E na sede da empresa, presenciou várias vezes funcionários sendo torturados em sala das dependências da Royal. Em alguns momentos, o proprietário da empresa, ele perdia o controle, eu acredito que o controle emocional, ele agia dessa forma, tentando coagir, e mostrar a alguns funcionários que não poderiam fazer nada errado internamente. Como nada errado internamente, extravios, como nós lidávamos com materiais caros, no caso, sucata de cobre, sucata de alumínio. Se sumisse alguma latinha, algum pedaço de cobre internamente, com certeza eles iriam responder pelo aquilo com torturas. como eu presenciei alguns episódios de torturas. Dentro da empresa, tínhamos uma sala, e essa sala era usada para a execução dessa tortura. Volta aqui para mim? Veja bem, no programa Norte Investigação de hoje, nós estamos mostrando supostos crimes ambientais feitos pela empresa Royal Max, que pertence ao empresário Félix Hamilton Lee. De acordo com as denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação, a empresa vem enterrando resíduos no próprio terreno. Em outubro deste ano, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas embargou a licença de funcionamento da empresa. Essa empresa já foi multada três vezes. A primeira multa foi no valor de R$ 2,5 milhões, por falta de licença ambiental. A segunda foi mais de R$ 500 mil, por deixar de atender condicionantes da licença de operação. E a terceira, também no valor de R$ 0,5 milhão, pelo armazenamento sem licença do IPAAM, que é o órgão máximo de licença ambiental. Um verdadeiro absurdo o que essa empresa vem cometendo no polo industrial de Manaus. E, pasmem, várias empresas do Distrito Industrial enviam esses materiais à Royal Max. Aí eu pergunto para você que me acompanha no Norte, que me acompanha no Brasil, através das nossas redes sociais e através também das ondas da TV Norte Amazonas. Essas empresas têm ciência dessas multas e irregularidades que são cometidas pela empresa Royal? Se tem ciência, também é responsável pelos atos. Pelo que apuramos, o Ministério Público já está neste caso. E é por isso que nós cobramos aqui os órgãos responsáveis, como o próprio IPAAM, Ministério Público e outros órgãos que fiscalizem essa empresa. Porque é um crime ambiental que está sendo feito. Como eu coloquei aqui, se as outras empresas que contratam a Royal terceirizam o seu serviço, tiverem sabendo, tiverem a par, elas também são cúmplices e também devem pagar pelo crime ambiental. Você é de Palmas, Araguaína, Igrupi e outras cidades pertencentes ao estado de Tocantins? No programa de hoje, nós estamos falando sobre denúncias contra uma empresa do Distrito Industrial de Manaus apontada por supostos crimes ambientais e falsificação de documentos que comprovam o nível de qualidade da empresa e cuidados com o meio ambiente. No programa de hoje, estamos falando sobre denúncias contra uma empresa do Polo Industrial de Manaus apontada por supostos crimes ambientais e falsificação de documentos que comprovam o padrão de qualidade da empresa e cuidados com o meio ambiente. Mas antes de voltarmos para a segunda parte da reportagem, você vai acompanhar os principais destaques da semana ocorridos na região norte e no Distrito Federal. A enfermeira Jéssica Mello de Oliveira, de 32 anos, morreu em uma perseguição policial no último sábado em Senador Guilmar, no interior do Acre. Segundo informações, a jovem transitava na avenida principal em um pejô cinza escuro e teria desobedecido a ordem de parada da Polícia Militar, que solicitou apoio do Grupo Especial de Fronteira, o Jefron. A versão policial alega que Jéssica estava armada, mas familiares e amigos contestam, afirmando que ela sofria de depressão e não possuía arma de fogo. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública esclareceu que durante o acompanhamento realizado no sentido Capixaba-Rio Branco, a condutora do veículo fazia manobras perigosas e durante a ocorrência foi possível visualizar parte de um braço empunhando uma arma de fogo. Neste momento, foram efetuados cinco disparos em direção ao veículo. Familiares da enfermeira afirmam que ela teria tido um surto psicótico. Em nota, o governo do Acre informou que está acompanhando o caso e destacou que os policiais envolvidos na situação estão presos e serão investigados pela Corregidoria da Polícia Militar. De Rio Branco, Raira Lima. Agora vamos saber o que é destaque no estado de Rondônia. A vítima foi o pastor evangélico Francisco Vieira Gomes, de 39 anos, conhecido como Pastor Chiquinho. O irmão da suspeita, de 34 anos, também foi detido após ajudar a mulher a fugir. Na delegacia, o rapaz contou que estava com medo que a população agredisse a irmã. Após a prisão, a suspeita explicou os motivos que levaram a matar o marido. Depois de ser ouvido pelo delegado, o irmão da suspeita foi liberado. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. O crime segue em investigação pela Polícia Civil. Agora vamos saber o que foi notícia no estado de Roraima. Aqui em Roraima, o possível conflito entre a Venezuela e Guiana fica mais tenso. E a situação na fronteira preocupa a população. Nesta semana, o ministro da Defesa, José Múcio, confirmou o envio de 20 tanques para o estado. O deslocamento das unidades já estava programado para dar apoio em operações contra o garimpo ilegal. Na semana passada, o exército já tinha aumentado para 130 o efetivo de militares na fronteira. O Pelotão Especial de Fronteira de Pacaraima opera com 70 militares. E agora, ganhou reforço de mais 60 soldados. O ditador Nicolás Maduro tem interesse em anexar 70% do território de Esequibo do país guianense. A região é rica em recursos naturais, incluindo o petróleo. De Roraima, David Bruno. Vamos agora para Tocantins. Aqui no Tocantins, uma operação da Polícia Federal que mobilizou cerca de 200 policiais que cumpriram 59 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão. Essa operação aconteceu em várias cidades pelo país, inclusive aqui na capital do estado. Contas de investigados foram bloqueadas, totalizando 58 milhões de reais. Além de veículos, imóveis de luxo e até uma aeronave, no valor de 3 milhões e 600 mil reais. As investigações começaram em 2022 e elas apontaram que esse grupo utilizava portos clandestinos para o recebimento de mercadorias de produtos vindos do Uruguai aqui para o Brasil. E nessas transações, o grupo fazia parcerias com doleiros e utilizavam empresas de fachada. Durante as investigações, mais de 171 toneladas de soja foram apreendidas, além de farelos de soja, de agrotóxicos também e resultou em 11 pessoas presas. Portanto, o cerco se fechando nessa operação que aconteceu em várias cidades do Brasil, inclusive aqui na capital do Tocantins. Agora, vamos saber o que é notícia em Brasília. A cidade de Manaus foi escolhida para sediar uma das reuniões do G20, juntamente com outras 12 cidades brasileiras. Além de Manaus, da região norte, a cidade do Belém do Pará também vai sediar uma dessas reuniões desse colegiado tão importante. Essas cidades brasileiras foram escolhidas de forma estratégica para reunir ministros da economia e presidente dos bancos centrais de 19 nações. Além disso, vão ser discutidas as ações das trilhas de Sherpas e também de finanças, duas vias importantes do G20. Essa é a primeira vez que o Brasil cedia uma dessas reuniões porque o G20 é um colegiado que reúne 19 nações para discutir ações importantes voltadas para o combate à fome, à desigualdade social e à pobreza. De Brasília, Isaías Godinho. Você é de Rio Branco, no Acre, Senador Guilmar, Bujari e outras cidades? No programa de hoje, estamos mostrando os detalhes sobre denúncias contra uma empresa do Polo Industrial de Manaus, apontada por supostos crimes ambientais e falsificação de documentos que provam o nível de qualidade da empresa e cuidados com o meio ambiente. A empresa é acusada de suposto descarte incorreto de resíduos, além de operar sem autorização de licença ambiental por parte do IPAAM. A continuação da segunda parte da reportagem você acompanha agora. De acordo com os sites de notícias do Amazonas, além dos crimes ambientais, o IPAAM solicitou que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Amazonas investiga a empresa por outras práticas criminosas como lavagem de dinheiro. A empresa é suspeita de falsificar documentos para exportar minério extraído no Amazonas e enviado para outros estados. Essa especialista ambiental explica que os descartes inadequados dos resíduos podem causar efeitos danosos à fauna e flora, já que alguns materiais levam anos para se decompor, causando um desequilíbrio no ecossistema. Se você enterra qualquer tipo de material, esse material vai ficar depositado no solo durante anos. E na transformação desse material no solo por conta da ação de micro-organismos, da própria água que percola, você vai ter outros problemas vinculados a isso. O primeiro deles é, de fato, ir para o lençol freático, todos os componentes que podem causar algum tipo de dano. A outra história está vinculada, de fato, com essa parte das águas subterrâneas. Obviamente, se você está falando de água que está aí dentro dessa condição, que é o lençol freático, ele vai voltar para a atmosfera em algum momento. Então, a gente sabe que é um ciclo que acaba se tornando vicioso e aí a gente vai ter uma série de problemas e aí você vai contaminar o ambiente de uma forma geral. Esse advogado especialista em direito administrativo explica que o ato de falsificar documento particular ou público pode gerar pena de reclusão de um a cinco anos ou multa. Falsificar um documento público ou privado é o ilícito penal previsto no nosso Código Penal e requer do falsificador a vontade livre e consciente em falsificar o documento para obter vantagem ilícita para si ou para outro. Dessa forma, não há de se falar em falsificar sem querer, que seria a modalidade culposa. Portanto, a falsificação de documento é um crime previsto no nosso Código Penal com a pena prevista de um a cinco anos de prisão. Na sede da Royal, tentamos falar com o empresário Hamilton Lee, mas fomos informados que ele estava viajando e não poderia nos atender. A responsável do setor comercial informou que o advogado da empresa iria nos atender para responder os questionamentos sobre as denúncias. O representante jurídico da empresa negou a avarecidade das denúncias e disse que a empresa recorreu à justiça para obter novamente as licenças necessárias para a operação da Royal. Isso é uma denúncia leviana que só busca desmerecer o trabalho da indústria. O IPAM foi lá e embargou o nosso serviço. Mas nós apresentamos a defesa e com brevidade de tempo foi desembargado. Voltamos a funcionar no galpão 1 e só retornamos ao galpão 2 depois que obtivemos a licença operacional dele. Então, tudo normal. Solicitamos nota das empresas citadas pela testemunha, mas até o fechamento da reportagem não recebemos nenhum retorno. Como vocês acabaram de observar a denúncia através da nossa reportagem investigativa, o embargo do IPAM inclui atividades e serviços de armazenamento, depósito e outros. Em outubro deste ano, a empresa já tinha recebido uma multa no valor de R$ 3,5 milhões por praticar crimes ambientais e agora, o que chama a atenção é o depoimento dessa testemunha ouvida pela produção do nosso programa. A testemunha relata O caso de tortura contra funcionários. Um crime absurdo nos dias de hoje. Um verdadeiro descaso. Um verdadeiro absurdo. A gente pede para os órgãos, mais uma vez, fiscalizadores, incluindo aí o Tribunal Regional do Trabalho, que faça a sua parte e apure essas denúncias. Testemunha diz também que funcionários são levados para uma sala, uma espécie de sala de interrogatório, onde essas pessoas são torturadas. Atenção, Delegacia Regional do Trabalho. Olha que denúncia grave. Isso é um caso extremamente sério. Se, de fato, os materiais forem enterrados lá, haverá consequências terríveis ao meio ambiente futuramente. Então, a gente pede para os órgãos fiscalizadores atuarem, verem de perto essa situação de uma sala de tortura, do resíduo que está sendo enterrado de forma inadequada. Então, nós pedimos aqui em nome desses funcionários e, claro, em nome do meio ambiente. Esse é o nosso papel. Envie as suas denúncias para o Norte Investigação. Você que mora em Roraima, nas cidades de Cantá, Mucajai e também na capital, Boa Vista. E você do Amazonas, em Manaus, Manacapuru, Parintins e outras cidades. Nosso telefone é o DDD 92, telefone 99297-2401. Na próxima semana, estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp 99297-2401. E para você de todo o Brasil, não esqueça, o Norte Investigação está de olho. e bem-mia! E aí o Norte e a sua suite e ao nosso site E aí aze Obrigado.